Nesse vídeo eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar utilidades para a loja de R$1,99 no atacado muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, me chamo Vitória, trabalho com venda de mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores e dou diversas dicas para você estar ganhando dinheiro. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho passar 4 fornecedores exclusivos para vocês comprarem utilidades para a loja de R$1,99 no atacado, você vai poder comprar muito mais em conta, então eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar de alguma forma. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, você está esperando para se inscrever, já peço por favor que você se inscreva, que você ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, não perdi nenhum vídeo como eu estou postando aqui semanalmente para vocês. Também já deixa aquele like no vídeo que você sabe que é ajudado demais, dá aquela forcinha no canal e segue lá no Instagram do canal pessoal, lá tem dicas de vendas de fornecedores, eu estou sempre respondendo nos directs de vocês, então segue lá para vocês ficarem por dentro de tudo. Chega de enrolação, então bora para o vídeo, eu vou estar mostrando para vocês os fornecedores lá na tela do computador. Bom pessoal, então vem passar aqui mais quatro contatos de fornecedores de utilidades aí para a loja de R$1,00, para quem está procurando aí produtos baratos para revender, eu tenho certeza que o meu vídeo vai ajudar você de alguma forma, tá? Lembrando que pessoal, todos os fornecedores eu vejo que você tem bons feedbacks, comentários positivos em relação ao fornecedor, muitas vezes eu vejo se as pessoas já compraram, se chegou certinho, tá? Mas cabe a vocês decidirem se a compra é segura ou não, tá? Então o primeiro fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a distribuidora Lopel. Pessoal, a Lopel é um fornecedor assim muito bom, que vocês conseguem comprar de tudo aqui para a loja de R$1,00. Tem bacia, tem também aqui potes plásticos, bacia para pedicure, você encontra balde, encontra de tudo aqui para a loja de R$1,00, espeto, para churrasco, prato descartável, cafeteira, tem de tudo pessoal. É muita variedade mesmo de mercadorias. Para você ver o preço, você precisa criar o seu cadastro aqui no site da Lopel, tá? Para você fazer o seu pedido, o pedido mínimo no atacado com preço de atacado é R$1.000,00, tá? Então você cria o seu cadastro, consegue fazer o seu pedido aqui, tem todos os departamentos, né? Que você pode estar comprando e aí você consegue ver de tudo aqui, pessoal, tá? A parte aqui de utilidade doméstica, higiene e limpeza, tem bastante opções aqui para você poder estar comprando, tá? Então caso você tiver alguma dúvida, também tem os números aqui, é só você entrar em contato aí com a distribuidora Lopel. Segundo fornecedor pessoal que eu tenho para mostrar aqui para vocês, que tem um pouco de utilidades aí para a loja de R$1,00, é o Tio Mix. Pessoal, o Tio Mix, também tem o WhatsApp aqui caso você tiver suas dúvidas. Pessoal, aqui é mais focado em coisas assim de ralo, esses adaptadores de tomada para torneira, você encontra mais essas opções aqui, tá? Ralo você encontra, você coloca aqui em avançar, você vai ver que tem abridor, você encontra triturador de alho, tá? Encontra sacarrolhas, tem bastante opções aqui, tá? Caso você quiser comprar aqui com eles alguma dessas mercadorias, você cria o seu cadastro, tá? Mas o ideal mesmo é você entrar em contato aqui no WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas, ver a parte de quanto é no atacado, tá? E aí você consegue realizar os seus pedidos. Terceiro fornecedor pessoal que eu tenho para mostrar aqui para vocês, para a loja de um real, o Real Forte. Pessoal, o Real Forte também é muito bom. Tem de tudo que vocês imaginarem, a parte de kits para a loja, né? Você pode estar comprando os kits já, utensílios de plástico, tem balas e doces, todos os produtos diversos, tá? Você encontra aqui, tem balas, você encontra também aqui bolacha, você encontra brinquedo, você encontra também produtos aí para escolares, tá? Caneta, cola, essas coisas, talheres. Tem muitas opções aqui para você poder estar comprando, corda para varal. Então, caso você quiser comprar aqui com eles, você cria o seu cadastro, você consegue fazer o seu pedido, tá? Se você tem alguma dúvida, também tem um chat aqui para você tirar suas dúvidas. É um fornecedor muito bom, tem bastante opções aqui para você poder estar comprando. E eu super indico para vocês, Real Forte. O último fornecedor pessoal que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a JR Distribuidora. Pessoal, eles estão no mercado desde 2006, então vocês encontram de tudo aqui, utilidades, acessórios e beleza, a partir de escolar e papelaria, brinquedos e jogos, festa, construção e reparo, tá? Você clica aqui em utilidades, você vai encontrar de tudo, tá? Utilidades para casa, tem abridor ou pacote com 100, tudo no atacado. Pacote com 24, você consegue estar comprando, também tem porta-retrato, caneca, tem pote de café, pote de açúcar, saladeira. Você vai passando aqui, você vai ver o tanto de mercadorias que eles têm. É muitas opções mesmo, tá? E eu acho que compensa muito você comprar aí para a sua loja de R$1,00, tá? Se você quiser fazer o seu pedido, você cria o seu cadastro aqui. Se você tiver alguma dúvida de como comprar no atacado, entre em contato aqui no WhatsApp. Pergunta direitinho na parte de como que funciona, tudo certinho, mas é bem claro aqui. Dá para perceber que é somente atacado mesmo, tá? Que já vêm os pacotes certinhos e isso já é preço de atacado. Então é só você comprar aqui diretamente no site, você vai receber certinho aí na sua loja. Então fornecedor muito bom que eu super indico para vocês, JR Distribuidora. Bom pessoal, esses contatos de fornecedores que eu passei aqui para vocês realmente são ótimos. São fornecedores aí excelentes para você começar a utilizar aí no seu negócio. Mas pessoal, aqui no canal eu estou sempre indicando que vocês tenham acesso a mais contatos de fornecedores. Tem uma lista completa de fornecedores para você conseguir ter bastante opções de fornecedores com diversas mercadorias, com preços melhores e que tenham fornecedores que realmente sejam de confiança, que não deixem você na mão. Porque muitas vezes a gente procura aleatoriamente fornecedores e muitas vezes não sabe se é confiável ou não. E dentro da lista de contatos de fornecedores, pessoal, só tem fornecedores que realmente são confiáveis, tá? E aí evita que em breve desaconteça, né? Se você tem pouco contato de fornecedor, dentro da lista você tem muito mais opções para você realizar os seus pedidos. Então você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de todos os segmentos, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro, pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, que é essa lista que muitos vendedores utilizam e não revelam para vocês esses contatos. Pessoal, eu utilizo essa lista, ela é muito boa, é muito diferenciada e eu indico ela aqui no canal para poder ajudar você que está iniciando o seu negócio, você que quer trabalhar com vendas ou você que já trabalha com vendas e está precisando de contatos de fornecedores que realmente sejam de confiança. Fornecedores prestativos, confiáveis, que te entregam a mercadoria no prazo que você precisa, tá? Você vai poder comprar uma tacada muito mais barata, com, sem CNPJ. Pessoal, são muito bons mesmo os fornecedores. Realmente, eles são diferenciados e tem um preço mega diferenciado. É muito mais barato do que você procurar aí aleatoriamente, né? Então, foram contatos ali selecionados para você poder estar lucrando bastante e você poder estar crescendo o seu negócio, aumentando as suas vendas. Tem fornecedores de todos os segmentos, pessoal. Roupas, calçados, eletrônicos, semijões, bijuteria, maquiagem, perfume, tem bolsas. Tem também, pessoal, produtos para pet shop, utilidades para a loja de R$19,99, enfim. Tem de tudo que vocês imaginarem. Ela é muito completa, tem vários pontos que eu tenho para você aumentar as suas vendas, você ter sucesso no mercado livre. Na Shopee, realmente, ela é muito completa. E além de tudo isso, pessoal, ela tem um preço pequenininho, um preço mega acessível, a preço de um lanche, de uma pizza que a gente gasta no final de semana, né? Com a nossa família, os nossos amigos. Você vai estar investindo na lista, só que você vai estar investindo no seu negócio. Pense nisso, você vai poder ter acesso a esses contatos de fornecedores quando você quiser. Vai receber também as atualizações e vai poder comprar mercadorias aí no atacado muito mais barato. Então, vale super a pena. Então, se você quiser, está crescendo, pessoal, a lista de fornecedores sem compromisso. Eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem dando uma olhada. Vale a pena você ter o acesso a essa lista. Tenho certeza que você não vai se arrepender, que realmente você vai conseguir ter muito sucesso aí nas suas vendas com os fornecedores que tem dentro da lista. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe com as pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, que for assistindo mais pessoas, ajude mais pessoas. Pode ir com aquela sua amiga ou aquele seu amigo que trabalha no MENA, está fazendo de bons fornecedores. Indique o meu canal aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E deixe seu comentário aqui, dizendo o que você achou desse vídeo, ou deixando uma sugestão de vídeo para eu gravar. Que pode ter certeza, vou estar te respondendo também, deixando aquele like no seu comentário. E não se esqueça de seguir o Instagram do canal Revenda Lucrativa, pessoal, está aí abaixo. Lá tem dicas de vendas, fornecedores, tem novidades que em breve vai ter no canal. Então, segue lá para você ficar por dentro de tudo. E foi esse o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí